E até o final desse mês, o plantio da soja no Rio Grande do Sul deve estar concluído. E nessa safra, houve um aumento da área cultivada com o grão aqui no estado. Confira. Os produtores de soja estão intensificando o plantio do grão. Nessa última semana, o Tempo colaborou com o plantio. Agora sim que está uma condição boa de semeadura. Ao final do mês de outubro, ele teve um excesso de chuvas, tendo precipitações acima do normal, que vieram prejudicar até a emergência da soja. Tem beneficiado o surgimento de muitos fungos de solo. Segundo o levantamento inicial feito pela Emater, a área cultivada com soja no Rio Grande do Sul deve aumentar pouco mais de 2% esse ano, passando para 5 milhões e 800 mil hectares, 132 mil hectares a mais do que na safra passada. Com esse aumento de área, a produção deve ficar 5% maior do que a anterior, passando de 18 milhões de toneladas. A expectativa é que o tempo colabore com o desenvolvimento da cultura. O clima, a partir de agora, a gente torce para que ele seja favorável, com chuvas suprindo a necessidade da cultura. Nessa safra, mais uma vez foi registrado aumento no custo de produção, principalmente próximo ao período de plantio. Quem conseguiu comprar antes teve vantagens. O custo, devido ao aumento do dólar, os insumos são basicamente todos dolarizados, fertilizantes, o próprio transporte, os fretes aumentaram muito. Então, elevou-se os custos de produção, né? Mas, por outro lado, também tivemos algumas oportunidades de fixação de preços, alguns lotes bons. O último dado informado pela Emater é que o plantio da soja já passou de 20% do total em todo o estado.